Olá, bom dia! Começa hoje a vacinação contra o papiloma vírus humano, HPV, em meninas de 11 a 13 anos. A presidenta Dilma Rousseff participa da abertura oficial da campanha do Ministério da Saúde em São Paulo, às 3 da tarde. O HPV é o principal causador do câncer de colo do útero e essa vacina vai ser capaz de proteger contra 4 tipos do vírus. Ao todo, são 3 doses para garantir a imunização. A primeira dose é agora, a segunda, 6 meses depois e a terceira dose, 5 anos após a primeira. E a partir de 2015, meninas de 9 a 11 anos de idade também vão passar a receber a vacina. Bom, e a partir de hoje, também estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. Nesse ano, os estudantes interessados vão poder se inscrever direto pela internet, na página do ProUni. E não mais por meio de processo seletivo feito pelas próprias instituições de ensino superior, como era antes. E todas as informações sobre quem pode concorrer às vagas remanescentes também estão nesse site. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.